Mulheres e cada uma com uma história diferente. Diversos motivos as fizeram estar hoje dentro da penitenciária feminina Consuelo Nasser. São como pedras que estão sendo lapidadas. Não ouça o inimigo, está dizendo você já perdeu, porque você é uma preciosidade, já empada por Deus. Aqui eu aprendi que não vale a pena, essa vida não vale a pena. A vida de estar lá fora e acabar com a vida de outras pessoas não vale a pena, não vale a pena mesmo. E o trabalho, uma coisa que eu aprendi aqui dentro, que o trabalho ele dignifica o ser humano. A gente descobre que existem outros valores, existem valores que são atribuídos ao ser humano, que não só aquilo que você... É uma vida de ilusão, porque o crime ele é uma vida de ilusão. Essa outra mulher está presa há oito anos pelos crimes de latrocínio e homicídio. Enquanto cumpria pena, conheceu o pai dos filhos dela e ficou grávida. Teve gêmeos. Os bebês ficaram com ela no presídio durante um ano e oito meses, porque eram amamentados. Tive escolhas erradas, porém hoje eu tenho um grande aprendizado, de que a vida errada não vale a pena, a gente não vive por nada. Eu perdi muitos anos da minha vida aqui dentro, ainda vou perder. Porque a lei cumpre, a lei se cumpre. A saudade da mãe, dos filhos, da família, dos irmãos, dói muito. Mas, porém, a gente tem que aprender com os nossos erros e fazer uma nova história na nossa vida. Nesta unidade, todas as detentas são acompanhadas pelo Grupo Universal nos Presídios, que hoje tem cerca de 900 voluntários em todo o estado. Eles fazem visitas semanais nos presídios e o trabalho vai além. Continua também do lado de fora. Se elas não tiverem também um apoio, quando elas saírem daqui, provavelmente elas vão voltar para o mundo do crime. Então, a gente dá assistência aqui para ela espiritual e também assistência para o familiar lá fora. Não tem preço esse trabalho, porque a gente vê aqueles que realmente querem chegando até nós, saindo aqui do presídio, direto para o altar, que é o que a gente fala para eles. Se eles quiserem mudar de vida, eles têm que nos procurar. E saindo daqui, eles vão até onde a gente se encontra, na Igreja Universal, ali na Avenida Goiás, e ali a gente dá todo o atendimento para eles. O café da manhã foi preparado pelo grupo para dizer a essas mulheres que, mesmo que elas tenham errado, existe a chance do recomeço. A gente procura implementar trabalhos, projetos, que façam com que elas retornem para a sociedade com uma outra visão de mundo, uma outra expectativa para a vida, que elas terão fora daqui quando saírem. Essas mulheres, elas são sujeitos de direito, que estão simplesmente pagando alguma coisa que cometeram, mas elas continuam sendo sujeitos de direitos e que têm ali fora uma gama de opções que as espera quando elas saírem do sistema prisional. O Grupo Universal nos Presídios também proporcionou um café da manhã às servidoras, além de homenagens. São quase 800 mulheres que trabalham no sistema penitenciário de Goiás e 30 delas ganharam um presente neste Dia das Mulheres, um curso de armamento e disparos. A Degap está nos proporcionando um curso de reciclagem de armamentos e com a parceria da Universal nos Presídios, que está sempre presente com a gente aqui na capital e no interior, nos proporcionar o prazer de estar nos encontrando, reciclando e mostrando valor para a sociedade. Em relação à nossa entrevistada, mãe dos gêmeos, que praticamente nasceram na cadeia, ela e a família são acompanhados pelos voluntários da Universal nos Presídios. Hoje, os gêmeos já estão com 4 anos e ela ainda tem 13 anos em regime fechado para cumprir. É o que me motiva hoje ser uma nova mulher, ser uma mãe guerreira, firme, de levar os filhos para a igreja, para a escola, não deixar que meus filhos venham caminhar por caminhos errados, ensinar a eles que a vida do crime não compensa. É o que me motiva hoje ser uma mulher que a vida do crime não compensa. É o que me motiva hoje ser uma mulher que a vida do crime não compensa.